Oi, crianças, tudo bem? Agora vamos para as nossas atividades da apostila volume 2 Conquista. Vamos lá? Lá na página 246 da apostila volume 2, número 5, Dona Baratinha tinha dinheiro na caixinha. Vamos contar quanto dinheiro ela tinha na caixinha? Recorta as cédulas que estão na próxima página para representar as quantias de cada caixinha. Depois, cole-as com a ajuda do seu professor. Então, aqui na página 247 e 248, vocês vão recortar, tá? Todos esses dinheirinhos bem certinho no pontilhado, tá? Em seguida, vocês vão colar a quantidade exata de cédulas em cada caixinha. Aqui, R$25,00. Para R$25,00, precisamos de uma nota de 20 e uma nota de 5, tá bom? Ou até mesmo duas notas de 10 e mais uma de 5, que vai fazer R$25,00. Na outra caixinha, R$35,00. Podemos pegar uma nota de 20, uma nota de 10 e uma nota de 5. Tá bom? Ou até mesmo três notas de 10 e uma de 5, para completar os R$35,00 dentro dessa caixinha. Agora, na outra caixinha, temos R$40,00. Podemos pegar duas notas de 20 ou até mesmo quatro notas de 10. 10, 10, 10, 10, 10, que forma 40, tá bom? Esse com a ajuda também da mamãe e do papai em casa, ok? Agora, na página 249, Dona Baratinha em cena. Destaque do material de apoio, os dedoches da história. Pegue o roteiro da história e siga as orientações do professor para representá-la com sua equipe. Depois, desenhe os fantoches no cenário da história. Então, lá no final da apostila, vocês vão destacar os fantoches, tá? Para vocês brincarem com a história da Dona Baratinha, tá bom? Em seguida, quem estiver com você em casa, vai lendo a história da Dona Baratinha. E vocês vão ter que ensinar com os personagens. Quando for o personagem da Baratinha, vocês vão mostrar o dedoche da Baratinha, tá bom? Vocês podem brincar de teatrinho em casa com a história e os dedoches, tá bom? Em seguida, na cena, vocês vão desenhar aqui os dedoches no cenário da história. Então, somente vocês vão desenhar, tá bom? Agora, vamos para as atividades da apostila de caligrafia. Lá na página 58 da apostila de caligrafia, número 2. Leia com a ajuda do seu professor os títulos da história. Depois, copie-os abaixo. Então, aqui temos alguns títulos de algumas histórias, tá? Em letra cursiva. Primeiro, Dona Baratinha, a Galinha Ruiva, Branca de Neve, o Patinho Feio, os Três Porquinhos. Aqui, vocês vão somente copiar novamente o nome dessas histórias, como está escrito aqui em letra cursiva. Vão tentar escrever novamente aqui nesses espaços, tá bom? Todos esses títulos de histórias, tá bom? Em letra cursiva, ok? É isso aí, crianças. Beijos e até a próxima aula.